Olá, sou Paulo Emílio Borges Macedo. O que é o Estado de Direito? Na teoria política clássica, Estado de Direito era o governo das leis, em oposição ao governo dos homens. Acreditava-se que poderia se reduzir o autoritarismo do governo de um homem mau por meio do governo frio e impessoal das leis. Com o tempo, porém, percebeu-se que até mesmo uma ditadura pode se expressar por meio de leis, leis autoritárias. Então, a essa ideia original acrescentou-se outras duas. O sistema representativo de governo e uma engenharia constitucional de limites ao poder. No sistema representativo de governo, você conseguiria ter eleições periódicas e, assim, partidos políticos e homens não se eternizariam no poder. Nessa engenharia constitucional, você teria um sistema de freios e contrapesos, como é a separação de poderes, a teoria clássica de separação de poderes. E haveria também limites ao que o poder do Estado poderia fazer na vida dos indivíduos. São os direitos e garantias fundamentais. Muito obrigado.